Meus amigos, o Gatestone Instituto trouxe hoje uma daquelas matérias de cortar o coração. Ela narra a história de dois iranianos que por esses dias abandonaram o Irã e pediram asilo no Reino Unido. Um homem e uma mulher que converteram-se ao cristianismo, fugiram do Irã, buscaram refúgio na Inglaterra para poder viver a sua nova religião. Pois bem, o departamento de asilo do Reino Unido fez aos dois a seguinte pergunta. Por que vocês mudaram de religião? Antes de dar o visto de entrada. A resposta foi, por que vimos no cristianismo uma religião de paz? Pois bem, o visto foi negado, até o momento ele foi negado apenas para o homem. Sob a alegação de que a resposta estava errada, porque o cristianismo não pode ser uma religião de paz. E aí, para fundamentar a resposta, o departamento de imigração do Reino Unido citou alguns trechos bíblicos onde existe violência, por assim dizer. Pois bem, o homem está desesperado, porque não recebendo abrigo, não recebendo asilo no Reino Unido, terá de ser mandado de volta para o Irã. E no Irã, certamente será morto, porque essa é uma lei do Islã. O sujeito não pode abandonar a sua religião, uma vez islâmico, islâmico para sempre. É o que estamos vivendo hoje na Europa como um todo. Costumamos dizer que apenas França, Alemanha, Bélgica, Suécia, são países já completamente islamizados, mas esquecemos do Reino Unido, que é o oitavo país que mais persegue cristãos hoje. Pasmem os senhores. O oitavo país que mais persegue cristãos hoje. Essa matéria eu vou deixar aqui na descrição, porque ela é um tanto longa. e é fundamentada nos relatos de Nathan Stephens, que é um funcionário do departamento de asilo do Reino Unido. E que por um problema de consciência, por um dever de consciência, está trazendo a público as barbaridades que estão acontecendo na Inglaterra. Pois é, meus irmãos, a Inglaterra é o oitavo país, repito, que mais persegue cristãos. É o cristianismo atrás das grades, nessa nova e terrível Europa. Digo terrível porque as profecias todas, aquelas principalmente as privadas, que dão detalhes de uma catástrofe inimaginável na Europa, destruindo praticamente todas as grandes cidades, hoje já nos parece bastante justificável e plausível. Até depois amigos, uma feliz Páscoa a todos e amanhã a gente volta, se Deus quiser.